Abertura Abertura Kleber, zagueiro de área pela esquerda 4, Roberto Carlos O ala esquerda, meia dúzia O meio campo tem Amaral na marcação Número 17, a seu lado o argentino Brigador Mancuso, valente Edilson na armação pela direita Rivaldo, número 11 Na armação pela esquerda Dois atacantes, Alex Alves com a número 20 E Miller com a número 38 Esperança de gols do time do Palmeiras Do time dirigido por Carlos Alberto Silva O Palmeiras, eu repito, tenta o tricampeonato Ele que já foi tricampeão em 32, 33 e 34 Tem 20 títulos, o Corinthians Também tem 20 títulos E foi tricampeão, não pode ser tricampeão Mas já que é a história do tricampeonato Ele foi tricampeão em 22, 23 e 24 Em 28, 29 e 30 E em 37, 38 e 39 E hoje Tenta começar a quebrar esta série de vitórias E títulos do Palmeiras com este time Vamos lá Ronaldo, goleiro número 1 André Santos Ala pela direita, 26 Célio Silva Zagueiro número 3 O capitão Henrique, número 4 Zagueiro de área Silvinho, ala esquerda, 25 Na marcação de meio campo Bernardo, número 5 E Zé Elias, número 15 Marcelinho Pode equilibrar o jogo Número 7 Mais pela direita E Souza voltando da seleção Número 10, pela esquerda Na frente, Viola pelo meio ali E Marques girando por todo o ataque Com o número 11 O técnico Eduardo Amorim Aí portanto O time Do Corinthians Trio de arbitragem Há sempre Uma responsabilidade Eram 4 atos Você vê aí Oscar Roberto de Godoy Ele ganhou o sorteio Paulino de Castro Neves E Epitácio Rodrigues Serão seus auxiliares Além dele, Léo Feldman José Mocelin E Márcio Rezende Estavam no sorteio Acabou dando o Oscar Roberto de Godoy Ele já atuou 23 vezes no campeonato Mais que ele Só o José Mocelin Que fez 28 arbitragens Arnaldo César Coelho Oscar Roberto de Godoy Tem bagagem Tem força Para conduzir uma grande final Tem bagagem Tem força Depois de 23 jogos Galápia Paulista Inclusive um dos jogos São Paulo e Corinthians Que deu a maior confusão Porque ele já foi acusado Pelo Júlio Baiano De forma irresponsável De que estaria pitando Alcoolizado E que nada ficou provado E depois o Júlio Baiano Foi punido Ele se recuperou Estava aqui Para o sorteio No meu ponto de vista Apesar de ter bagagem Apesar de apitar bem Ele não seria o árbitro Indicado por mim Mas está aí E nós vamos torcer Para o grande espetáculo Precisa de uma grande arbitragem Galvão Galvão Qual seria o árbitro Indicado por você? Ou o Leofeldo Ou o Márcio Rezende Freitas Vamos ao campo Mauro Naves Acompanhando as coisas Do Palmeiras César Augusto Com o Corinthians Vamos lá Os dois repórteres da Globo Trazendo para você O clima O ambiente Sempre quente Sempre ali fervendo De uma final Corinthians e Palmeiras Pois é Eu estou aqui com o Roberto Marques agradece A torcida gritando o seu nome Aí o Oscar Roberto de Godoy Ele vai autorizar Céu azul Temperatura acima dos 30 graus Começa o jogo em Ribeirão Preto Primeira tentativa do Corinthians Lá pela direita André Santos Marcelinho parte na primeira bola Já apenta a primeira falta Em cima dele A falta do argentino Mancuso Fica sentindo o Marcelinho São os primeiros movimentos De Palmeiras e Corinthians Eu repito O Corinthians tem a vantagem De três empates Dois jogos e a prorrogação Bola na área Nem Antônio Carlos Nem Viola Nem Índio Ninguém chega nela É tiro de meta Palmeiras Primeiro tiro de meta do jogo Você viu ali o Marques E aí o goleirão Sérgio Sai jogando com o Kleber Antônio Carlos O capitão fica esperando A presença do Marques Toca outra vez no Kleber Escola o lançamento na frente Bernardo sobe Escola de cabeça Mancuso recebe no meio Chega rasgando por lá O André Santos O Godói da jogada perigosa Do lateral direito do Corinthians O lance favorece ao Palmeiras Amaral deixa a cobrança Para Antônio Carlos Só que a cobrança é aí Onde está o Roberto Carlos Já tenta descolar o lançamento Na frente Alex Alves Ao nervosismo normal De qualquer decisão Os primeiros Cinco, dez minutos Normalmente são assim Fase de estudo Tem que botar Os nervos no lugar Baixar a poeira Aí o Ronaldo Aí o goleiro Ronaldo Para a cobrança Neste zero a zero Corinthians e Palmeiras Quem sobe no meio é Viola Mais que ele Mancuso Mancuso não acha nada Atrás Roberto Carlos Tem o toque no meio Para Edilson Ele parte com a bola dominada Do jeito que ele gosta Na sua característica Tenta receber de volta Henrique vem lá atrás E tira Kleber ajeita no peito Mancuso Sempre ali na perna esquerda Célio Silva É quem sai rasgando Outra vez A sobra do Kleber Sempre Mancuso Índio vai partir Aqui na direita Lançamento é para ele Vai para cima E encara a marcação Do Souza Acabou forçando Acabou forçando em cima Do jogador do Corinthians Olha só a repetição aí Como ele vai na bola Puxa ali a perna Também do Souza O Godoy acabou dando a falta Vamos nos aproximando Dos três minutos Deste primeiro tempo No zero a zero De Corinthians e Palmeiras É a grande decisão Do Campeonato Paulista Sempre chamando a atenção De todo o país Kleber escora Olha o Viola Chuteiras brancas A tentativa de tabela Roberto Carlos Chega trombando No corpo do André Santos O Godoy Diz que o Roberto Foi na bola Diz que o André Foi no corpo do Roberto Deu a falta Contra o Corinthians E já tomou a primeira Bronca da torcida Vamos ver Braço esquerdo Ali chegou atropelando Cometendo a falta Em cima do Roberto Carlos Mas evidentemente A torcida do Corinthians Que é a maioria Já meteu o Bronco Em cima do Juiz Olha o Miller aí Dizem que ninguém Tem mais sorte Que Miller em decisões Isso sempre valeu Do tempo que ele jogou No São Paulo É aí que o torcedor Do Palmeiras Aposta no Miller Pelo São Paulo Ele disputou 14 finais E perdeu apenas uma Antônio Carlos Abertura para Índio Tenta aí valorizar A posse de bola No princípio do jogo Palmeiras Mancuso Passe errado Marcelinho toca de cabeça E dá sobra no Sérgio Movimentação para frente Tentativa de Rivaldo Nem ele nem Henrique Silvinho escorou Índio pelo meio Aí Rivaldo Está em grande fase Rivaldo Gira de um lado Para o outro Tenta o trabalho Com o Amaral A enfiada na frente É boa Para Índio O cruzamento Zé Elias Para evitar o escanteio E depois a falta Do Índio Entrando o Turo Em cima do Zé Elias E o Godoy ali Marcando 30 anos Globo e você Tudo a ver Raider Não reme Contra a maré Pose Raider Você viu aí O Índio voltando E o Ronaldo Para a cobrança E a torcida Do Corinthians Já solta fogos Mas a festa Do Palmeiras Está um pouquinho Mais quieta Aí o agito Da galera Corintiana Fiel torcida Do Corinthians É um espetáculo bonito É um espetáculo bonito Um colorido bonito No estádio Santa Cruz Em Ribeirão Preto Em mais uma festa Do interior Jogo que está sendo Inclusive transmitido Para Ribeirão Preto Nós agradecemos Ao Contúrcio O presidente do Palmeiras O Duali O presidente do Corinthians E ao Farah O presidente Da Federação Paulista Eles entenderam muito bem De que São 47 mil ingressos vendidos A região É muito rica Tem uma população Muito grande Muito próxima A cidade de Ribeirão Preto Que vive em função Das imagens geradas Por Ribeirão Preto Aí portanto O jogo também Sendo transmitido Para cá Mas o Farah Pede para avisar Que isso não é garantia Que no próximo domingo Existe a transmissão Ao vivo Para o local Hoje tem Aí lateral Palmeiras Rivaldo veio buscar O Bernardo Chegou em cima dele Cometeu a falta Tem pressa o Palmeiras Parte Amaral No lance Viola veio por trás O hábito Diz que não aconteceu nada Henrique Zé Elias A trombada Do Amaral E aí a falta Marcada Pelo Oscar Roberto De Godoy Aí o Zé Elias Que não gostou nada Da trombada Que ele levou Passamos já Dos seis minutos Deste primeiro tempo Aí o Henrique Na cobrança O lançamento Para a área Kleber escora de cabeça O Rivaldo chega Adianta demais Souza domina Zé Elias O toque para Marques Os baixinhos Do Corinthians Botam o time Para correr Silvinho Vem no apoio Pela esquerda Lá vem cruzamento Vinha Fica nas pernas Do índio É lateral Para o Corinthians No seu campo De ataque Aí você vê O detalhe Com o Antônio Carlos Botando ordem Na defesa Silvinho Vem para a movimentação Vai receber De volta Marques Descola o cruzamento Kleber chega Antes de Viola O Rivaldo Briga por ela Menor Bernardo Mais de 1,90 De altura Aí o Marques Dá fim de jogo Chamou Amaral De um lado Para o outro Silvinho Já abriu espaço Lá vem cruzamento Para Marcelinho Viola mete a cabeça Souza Sai a esquerda Do gol de Sérgio Primeiro grande momento Do jogo Aos 7 minutos e 20 A jogada bem transada Pelo ataque do Corinthians Olha o Viola Como escora O Sousa Busca o ângulo esquerdo O Sérgio Estava adiantado No lance Por outro ângulo Para você curtir Viola escorando Sousa tocando E o Sérgio Apenas deixando A bola passar Só que já tem Palmeiras no ataque Tinha né E vem pintar O primeiro cartão Do jogo Alex Alves Reclamou Da marcação Do Oscar Roberto De Godoy E pela reclamação Tomou o cartão Amarelo Arnaldo César Coelho O juiz errou O Alex Alves Tocou na direita E correu na frente O Silvinho foi E agarrou primeiro E o Oscar Godoy Não viu Quando o Alex Alves Revidou É que ele marcou A falta contra O jogador do Palmeiras Errou o Oscar Godoy Porque a falta Foi a favor do Palmeiras Ele inverteu Além de inverter a falta Ainda deu o cartão Amarelo para o Alex Alves Por reclamações Lembrando que Ninguém está pendurado Nessa final Porque quem estava Com dois Foi perdoado Houve anistia geral Ampla e restrita Aí o Ronaldo O lançamento Na área Kleber escora Tenta botar pressão O time do Corinthians Lá vem Antônio Carlos Edilson Marcado por dois Tocou para Roberto Recebeu de volta Marte Edilson Na velocidade Zé Elias Em cima dele Ele tenta o caminho Da linha de fundo Zé Elias tira Célio Silva Zé Elias Na moral O time do Corinthians Só que a bola saiu Aí apenas lateral Para o Palmeiras No campo de ataque Mancuso Alex Alves Olha o Palmeiras chegando Olha a chance Pé direito Bateu Olha o troco Do Palmeiras Edilson Ficou de frente Para o crime Olha como ele recebe Do Amaral Espera Bate por baixo O Bernardo não acha E ela passa A esquerda do gol Aquela espécie De flâmulas ali Sei lá o que é aquilo Ficou muito bonito Mas pode complicar A vida do Ronaldo ali É muito Muito detrito Digamos assim Na área do Corinthians Aí o Sérgio Corotões Lances de perigo Um para cada lado Nesses primeiros Dez minutos Do clássico Que começa a decidir O Campeonato Paulista Roberto no lançamento A tentativa dele Era com o Alex Alves Aí você vê o Miller Aí passamos Dos dez minutos Do primeiro tempo Mancuso Leber Roberto Carlos E o lateral É do Palmeiras Aí você vê o banco De reserva Dos Palmeiras E outra vez Lateral para o Palmeiras Lá na esquerda Do ataque Roberto Chega na cobrança Alex Alves Mancuso Mancuso ia passando Ele prende a bola Fica pedindo a falta Já não vale mais nada O Godoy Marcou ali a falta E eu já ia dizer Que ele tinha marcado A falta a favor Do Palmeiras Marcando a falta Em cima do Alex Alves Ele deu falta Contra o Palmeiras A bola dá lá Uma subida O Ronaldo Fica esperando o retorno Sete faltas Já cometeu o Palmeiras Três o Corinthians É muito Para apenas 11 minutos e 30 E bola rolando até aqui 30 anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Sabor É sempre Coca-Cola Aí você vê o Mancuso Na marcação de Marcelinho Desde o começo da partida O técnico Eduardo Amorim Do Corinthians Está em pé Ao lado do gramado Naquela área reservada Aos técnicos E por enquanto A única orientação O único pedido Que ele fez Aos jogadores Foi para que eles Marquem sob pressão Desde a saída de jogo Do Palmeiras Aí o lançamento Para a área Kleber Escorando de cabeça Lá vem o Corinthians Zé Elias faz bem a finta Arriscou Bateu Tira Globo no gol Direto para fora Outra vez O Sérgio foi ali Só para conferir O Zé Elias Que é melhor Na pegada de esquerda Tentou de direita Olha como ele faz a finta Arrisca a finta Abre o espaço Ele solta a bomba Ela passa dando susto Outra vez do goleiro Sérgio Na torcida do Palmeiras Um chute a gol Para cada lado Porque aquela finalização De cabeça Do Souza Foi uma finalização Mas foi de cabeça Passamos nos 12 minutos Neste primeiro tempo Zero a zero É o início da decisão Do campeonato Eu quero ver se eles vão Ter bolas suficientes E já é terceira Que entra em jogo Duas que caíram na galera Não voltaram Aí o Sérgio Ele para o time Se mandar E mais para frente Rivaldo Faz o toque de cabeça Na tentativa de Amaral A bola corre muito Ele se esforça Mas não consegue evitar a saída Aí apenas lateral Para o Corinthians Fausto Silva Agitando o domingo No Tomingão do Faustão Hoje depois das emoções Do futebol Fausto Silva Vem aí com sombras Na malhação Tem as videocassetadas As Olimpíadas do Faustão Tem Maurício Matar Muitas atrações Para você No Fausto Silva Depois Neste primeiro jogo Da decisão Do campeonato paulista Kleber Não acha nada Por trás Rivaldo Faz que obertura Mancuso toca de cabeça Miller Ficou reclamando Que foi empurrado Mancuso Chega duro Na marcação Não acha ninguém Agora insiste Levava vantagem O Corinthians Levava vantagem O Corinthians Você viu Mancuso Chegava para fazer a falta Aí nesse lance aí agora Escapuliu O jogador do Corinthians O Viola ficou com ela Ali na frente Levava nítida vantagem O time do Corinthians E o Célio Silva Ajeita para a cobrança Marcelinho Arriscou Da sua especialidade Bateu Meteu para fora É mais um chute Do Corinthians Começa A tentar Botar pressão Para cima do Palmeiras Para você curtir Aí de outro ângulo Marcelinho A bola cai De repente Mas ela passa longe O Sérgio Estava tranquilo Junto à trave direita Só ali na paquera Acompanhando Se ela vai na direção Do gol O goleiro do Palmeiras Estava firme ali Para fazer a defesa 30 anos Clube você Tudo a ver Itaú Bankline Pessoal Sua agência Itaú Em casa Aí a tentativa Do Palmeiras Alex Alves Sempre recebendo Marcação dura Outra vez A torcida do Palmeiras Pediu Falta o juiz Que não foi O Viola Amaral Briga bem pelo meio Cleber Da de bico E tira Antônio Carlos Deixa o jogo seguir Está deixando o jogo seguir Daqui a pouco Quero saber do Arnaldo Se ele está fazendo certo Edilson Leva vantagem Houve a falta Mas leva vantagem O Palmeiras Índio Vale o cruzamento Para a área A sobra de Antônio Carlos Pelo outro lado Botou para o meio Tentou para o Miller E então o corte De Célio Silva Ninguém do Palmeiras Vai na parada A sobra portanto É de Marcelinho Rivaldo Fica por ali Dá duro em cima Do Marcelinho Vai chegar Mancuso Também Marcelinho Sai dos dois A galera do Corinthians Gosta Finta em cima De Mancuso A galera gosta Insiste na finta Roberto Carlos Chega por trás Acaba com a festa E olha só Como Mancuso Mete bronca No restante do time Ele quer marcação Cruzamento para a área Antônio Carlos Lançamento rápido E esperto Para Miller Contato para Edilson Melhor Bernardo Henrique E Célio Silva Miller vai para cima dele Antônio Carlos Ele viola Kleber muito mais alto Na vantagem Mas escalou Por sobre o corpo Do jogador Do Corinthians O juiz Marcou a pauta Você viu aí Que nós passamos Já dos 16 minutos Braço direito Ali apertando Arnaldo faz sinal Aqui que houve a pauta O juiz está bem Ele está dando A lei da vantagem Está deixando o jogo correr Isso prova a confiança Que ele tem nele mesmo Porque se houver Alguma violência Ele aplica o cartão amarelo De qualquer forma É outra cobrança Ali para o time do Corinthians Mas de longe Não é tanto Para o Marcelinho É mais para Célio Silva Que bate com mais Com mais potência Barreira de quatro Apenas do Palmeiras Sérgio lá ao fundo Partiu Célio Pé direito Bateu Essa assustou o Sérgio Passou perto Do travessão Um foguete Do Célio Silva Olha para você ver No ângulo Na câmera colocada Atrás do gol do Ronaldo É que essa bola Tem a tendência De subir mesmo Ela foi subindo Subindo Quando chegou próximo ao gol Decolou de uma vez Aí o Sérgio Mas o Corinthians Já tem aí uns dois Ou três chutes À frente do Palmeiras Nos números E você vai sempre Acompanhando na Globo Antônio Carlos Tira Bota para fora Aí o Antônio Carlos Capitão do time Do Palmeiras Silvinho Marques tenta o lançamento Pelo meio Mancuso fez o corte Abertura lá pela direita O apoio do André Santos Bota na frente Fica pedindo falta Leva vantagem O Corinthians Marcelinho Que finta bonita A linha de fundo Recuperação Excepcional De Roberto Carlos Ele deu o chamado Dribble da vaca Em cima do Mancuso Meteu de um lado Pegou do outro Olha só O Mancuso reclamou O que? Quando ele ia para o cruzamento O Roberto Carlos Rasgou por baixo E vem bola na hora Do Palmeiras Henrique por lá Também o Sérgio Os dois zagueiros Mais Viola Bernardo que é grande Também o André Santos Olha o cruzamento Do toque de cabeça Último toque do Corinthians A bola sai lateral Para o Palmeiras Lá pelo outro lado Nós vamos aí Nos aproximando Dos 20 minutos Você Amigo torcedor Tânio espectador De Recife Está muito preocupado Com Santa Cruz E Náutico Que hoje vão decidir O Campeonato Pernambucano Você está curtindo aqui As emoções De Corinthians e Palmeiras Mas a partir das 5 da tarde Aí no Recife Você vai acompanhar A grande decisão Do Campeonato Pernambucano Do Santa Cruz e Náutico Ok? Combinado Todo o estado Não é só no Recife Todo o estado De Pernambucano Aí vem a decisão Do seu campeonato A partir das 5 E o Corinthians Tem outro escanteio Vai botando pressão O Corinthians Marcelinho Vai para a cobrança Sempre Célio Silva Henrique Bernardão Na área Sérgio preocupado Olha o Viola ali Olha a cobrança Vai bem o corte Do Kleber Insiste o Corinthians José Elias Vem lá de trás Torcida fica pedindo falta O Arnaldo fez sinal Que não houve Vem contra ataque Do Palmeiras Alex Alves Se atrapalha um pouquinho E aí o hábito Está sendo comunicado Para saber Se o Corinthians Vai querer o tempo técnico Ou não Já que nós estamos Nos aproximando Dos 20 minutos Você sabe né Quem dá a saída Tem direito A confirmar O tempo técnico Aquela parada De 3 minutos Só para o técnico Que dá a saída Do jogo Foi dispensado O tempo técnico Pelo Eduardo Amorim Eduardo portanto Está achando Que o time está bem E não quer tempo técnico O jogo não vai parar No primeiro tempo No segundo tempo Quem terá direito A opção do tempo técnico Será o Carlos Alberto Silva Edilson Bonito lance Deixou o Zé Elias Para trás Aí vai ele Ajeitou bem Miller Saiu da bola Rivaldo Se atrapalha todo Mancuso Fica no meio O Palmeiras Chega Siski no chuta Passamos dos 20 Nesse primeiro tempo Bom corte Insiste na jogada Por baixo O Amaral Vai duro Em cima do Silvinho O Godoy Marca ali a falta Do Amaral Que vem voltando É como ele pegou O pé de apoio Do jogador Silvinho Você vê o Amaral aí Sempre Jogador de muita batalha Muita marcação No meio campo Henrique Tome bola para a área Quem sobe? Antônio Carlos e Kleber Melhor Kleber Aí o Amaral Souza está ali em cima dele Marques vai chegando A distância Alex Alves Parte na parada Com Silvinho Henrique O capitão rasgou lá atrás E aí outra vez A lateral Palmeiras 30 anos Globo e você Tudo a ver Chevrolet S10 Essa é 10 Aí você vê o Edilson Miller Toca para Alex Alves Bota na frente Tromba com o Bernardo E os jogadores do Corinthians Ficam reclamando Que ele teria invertido a falta Vamos lá Ele bota na frente Com o braço Ele tirou o Alex Alves Da jogada O juiz em cima Não apitou corretamente Aí portanto Agora é a vez do Palmeiras Ter uma falta E meio de frente Para o crime Uma cobrança direta Contra o goleiro Ronaldo Corinthians já teve Duas faltas Dessa a seu favor Uma Marcelinho Jogou A direita do gol A outra Sérgio Silva Jogou por cima Agora é chumbo grosso Agora é Roberto Carlos Aí o bicho pega Ele contra o Ronaldo 22 Aí partiu Roberto Ele bate sempre forte Na perna esquerda Partiu Roberto Carlos Perna esquerda Bateu por baixo Ela bateu no próprio Rivaldo Não partiu firme O chute de Roberto Carlos Aí Souza Aí Zotó Pelo meio Zé Elias Aperta o Palmeiras Amaral rouba na boa Tem Roberto pela direita Faz bom toque Para Miller Enfiou no meio Edilson Rivaldo Arriscou Bate prensado Em cima de Henrique Lá vem Mancuso Pega de longe Joga longe Do gol de Ronaldo Aí o argentino Mancuso Na tentativa do Palmeiras Também de botar pressão Em cima do Corinthians 30 anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja E aí a vez da torcida do Palmeiras Se manifestar Ela é um pouco menor Do que a torcida do Corinthians Mas há sempre agitada A torcida do Palmeiras Bate Ronaldo Kleber escora Mancuso Vai lá Antônio Carlos também Melhor Antônio Carlos Por cima e por baixo De cabeça e bola pra frente Célio Silva Ele e o Miller Toque do Miller Lateral do Corinthians Máquina mortífera Hoje e depois do Fantástico Em domingo maior Domingo que vem tem a volta Outro jogo Corinthians e Palmeiras Aí sim a grande decisão No próximo domingo Alex Alves Olha o contra-ataque do Palmeiras Adiantou demais Perdeu o domínio Souza No meio Viola Ajeita no peito Trabalha com Souza Tem o Viola pedindo lá na frente Ele encara a marcação de Mancuso Chega o Amaral É muita marcação Mancuso e Amaral E o Arthur diz que se rolou na bola O Souza Meteu a mão na bola O lança do Palmeiras Cobrança rapidinha Mancuso Rivaldo Do jeito que ele gosta Tem espaço A abertura pra Roberto Carlos É muito boa Lá vem cruzamento Ele tenta achar um espaço Vai pra fita Pra cima do André Santos Bateu cruzado O Ronaldo pega Aí o Robertão Vai pra Internacional de Milão Time de grande tradição No futebol da Itália E do mundo inteiro Não fez um bom campeonato italiano Tá se reforçando Já acertou com o Roberto Carlos E quer levar o Ronaldinho O brasileiro que joga no PSV Roberto Carlos vai viajar Domingo que vem Após o segundo jogo Fica dois dias Se apresenta Volta ao Brasil E depois Se o Palmeiras Não continuar na Libertadores Ele deve se apresentar Em definitivo No dia 21 A última grande fase De Internacional de Milão Foi com uma base De alemães Bremen, Matheus E Klinsmann Eles agora querem fazer Uma base de brasileiros Pra se recuperar No futebol europeu Boa noite Que o lança do Palmeiras Tá valendo nada Essa briga do Viola Que o Kleber É só desgaste Aí nós passamos Dos 25 Você confere o placar De 0 a 0 Em Ribeirão Preto Olha o replay do lance Que não valia nada Só desgaste aí Do Viola com o Kleber Mancúcio parte Com a bola dominada O argentino se manda Arrisca Vai pra Flint É falta Falta que permanece o Palmeiras Rivaldo tenta bater rápido O Bernardo tá ali E fica discutindo com o juiz Rivaldo chega O Miller se levanta Quando o jogador Quando o jogador bota A mão pra trás É um perigo Porque ele ali Fala um monte de coisa Veja a volta Que foi clara É isso Às vezes o jogador Gesticula Dá a impressão De que tá brigando Com o juiz Tá dizendo Muito bem Seu juiz Bem apitado É a malandragem Do jogador Aí o Ronaldo Preocupado O detalhe do Ronaldo A câmera invertida Pra mostrar pra você O ângulo exato Pra tentativa De Roberto Carlos A barreira andou O juiz não falou nada Roberto partiu Essa ele bateu Virme E o Ronaldo pega No centro do gol A defesa de Ronaldo Na cobrança De Roberto Carlos Pra você curtir de novo Ela bateu ali No Marcelinho Por isso Diminuiu a velocidade O Roberto Voltando E o jogo Já paralisado A falta em cima Do Amaral 30 anos Globo e você Tudo a ver Raider Não reme Contra a maré Pose Raider Então vamos saber Do técnico Carlos Alberto Se o Palmeiras Tá agradando aí Tá agradando Mas aí As equipes jogam Quase a mesma coisa É um tabuleiro De xadrez Então é preciso Mudar Começar a mexer Bastante Pra que a gente Ganhe os espaços Que a marcação É a marcação Implacável Que tá acontecendo Então E mais velocidade Na bola Nós estamos dando Pouca velocidade Ele fica desdevendo Pra gente Mexer o que É preciso mexer Mexer o que Olha o Miller Com o índio Bom lance Cruzamento Olha o Palmeiras Chegando Bernardo Fica reclamando Da falta O Alex entrou ali Por trás Junto com o Edilson O cruzamento Do índio Saiu certinho O Ronaldo Não foi E o Bernardo Ficou pedindo A falta Ele teria sido Deslocado no ar E a torcida Do Palmeiras Bota pressão Festa bonita Do Corinthians Responde do outro lado Escute só O duelo Das torcidas Determinando O ritmo do jogo Se a Baceli Ribeirão Preto Amaral Tá bonito Tá bonito Souza Amaral Rasgou com ele A falta do Corinthians Falou em agitação Fausto Silva Depois do jogo Vinha agitando Uma barbaridade Com o seu Domingão do Faustão Diga lá quem chamou Uma preocupação Do técnico Eduardo Do Corinthians Era em relação Ao ritmo De jogo do Souza Isso porque faz muito tempo Que ele não joga A última partida dele Foi a 42 dias Contra o União São João O Corinthians ganhou Por 3 a 1 Depois foi pra seleção Não jogou Olha o lançamento Pra área Sumiu Sérgio Pra fazer a defesa Pode dizer pra ele Que treinou bem Corria bastante Todo dia Na Copa América Alex Alves Toca pra Miller Faz a proteção Pede a falta Agora Convertiu pro Corinthians Se ergue O torcedor do Palmeiras Henrique entrou por trás Ali em cima do Miller O Miller Cavou Mas houve a falta do Henrique Henrique por trás Calçou Pera aí Cavou Ou houve a falta Ele cavou Ele provocou a falta Porque o Miller joga de costas Pro gol Provocando Chamando o zagueiro Pro zagueiro dar aquele toquinho O zagueiro entrou de inocente Fez uma falta infantil Mas houve a falta E é um momento terrível A barreira tá próxima Partiu Antônio Carlos Sobrou pro Miller Agora Quem tem Mancuso pra bater Tem Roberto Carlos Bate Antônio Carlos Olha o contra-ataque do Corinthians Olha a resposta A bola enfiada A bola enfiada Pra Marcelinho Sérgio fica no meio do caminho Ele rapidinho puxa pra trás Mancuso chega O árbitro da falta Em cima do Souza O Arnaldo quer ver aí Se foi dentro ou fora da área Vamos ver Foi fora da área Ele tava com um pé dentro da área E o outro pé fora O pé que tava fora da área Que foi calçado Ali é o lugar da falta Fora da grande área É importante isso Um pé dentro da área Um pé fora Calçado de fora Vamos ver Tá certo o Arnaldo Marcelinho bateu Toque de cabeça por sobre o gol O Marques fica reclamando O Mancuso reclama que A posição não estava correta Da defesa Olha só E ali o toque de cabeça O Viola metendo pra fora Foi outro grande momento Do Corinthians no jogo Vamos nos aproximando Dos 31 minutos 0 a 0 no clássico Mas o jogo é bom Grandes lances De parte a parte Que a gente garantia Antes do jogo Que você vai curtir Um grande espetáculo Nesses dois domingos Será uma partida De 180 minutos Nós temos que somar O resultado das duas Em caso de dois empates Ou vitórias alternadas Ainda teremos Uma prorrogação Ao final do jogo Do próximo domingo Minha vez do Palmeiras Tentar dar o troco Sério Silva Ajeita no peito Cheio de moral Na frente do Kleber Mancuso toca de cabeça Índio chega na parada Antônio Carlos Recebe ali atrás E tome lançamento Pra frente Kleber tá jogando Lá curtindo Mas de ponta de lança Henrique rasga Mancuso Domínio mal feito Solou Mancuso Jogada perigosa Tá certo Hábitos 30 anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Sabor É sempre Coca-Cola Aí grande jogada Do Souza A abertura Para Bernardo Roberto Carlos Chega antes Apenas faz o toque Corinthians insiste na jogada Ganhou a área Kleber corta por baixo O Amaral é quem domina A abertura lá pela esquerda Edilson tenta botar Velocidade no time verde Faz boa fita em cima do Zé Elias Continua puxando o Verdão Joga vertical Ótima enfiada pro Miller Dá até pra bater pro gol Fita E aí é pênalti Aí é pênalti Que favorece o Palmeiras Quando o Miller fez o corte Aí a vibração do Sérgio Quando o Miller fez o corte Por baixo vem a pauta Arnaldo César Coelho Lança é seu Falta clara Vejam agora o drible que lhe dá O jogador deita na área o zagueiro Zagueiro que deita na área Faz quatro pênaltis E calçou e bem marcado O juiz em cima Sem dúvida nenhuma O ápito ainda apitou Eu tava de olho no ápito Porque foi tão claro ali a entrada e a pauta Olha como pegou Eu fiquei de olho no ápito Ele apitou Esperou chegar Ele, ápito Chegar mais perto da área Pra conferir realmente que tava dentro da área E depois apontou a marca do pênalti Agora são 33 minutos Vamos ver quem vai pra cobrança no time do Palmeiras O Viola fica lá catimbando em cima do Oscar Roberto de Godoy Ele com toda a calma do mundo espera a recuperação do Miller Roberto Carlos é que vai bater Roberto Carlos Que você se lembra na Copa América Abriu as séries brasileiras contra a Argentina E contra o Uruguai E aproveitou as duas A parada é dele com o Ronaldo Ronaldo fica ali Tenta botar pressão, moral Tá aí o Roberto O Miller foi lá Deu um abraço no Roberto A esperança corintiana chama-se Ronaldo A esperança de gol do Palmeiras chama-se Roberto Carlos É o maior momento do Clássico nesta decisão até aqui Estamos com 34 e 30 Roberto Carlos pelo Palmeiras Ronaldo pelo Corinthians Vai autorizar Oscar Roberto de Godoy Ele pede que o Zé Elias não invada a área Ronaldo no gol Roberto pra cobrança Toma a distância Fica fora da área Ronaldo balança os braços Roberto vai pra cobrança Autoriza o árbitro Primeiro grande momento da decisão Partiu o Roberto Carlos Pé esquerdo bateu Pra fora A galera do Corinthians explode como se o time Houvera feito um gol Roberto Carlos Ele que teve a responsabilidade Na Copa América de abrir as cobranças contra o Argentina e o Uruguai E fez os dois gols Perde o pênalti para o Palmeiras na decisão Bateu a esquerda do gol de Ronaldo Faz silêncio a torcida do Palmeiras A explosão da fiel do Corinthians Como se Viola tivesse feito um gol Olha tem muita coisa pela frente Serão dois domingos de muita emoção pra você A decisão do campeonato paulista Olha o Ronaldo agora Cheio de moral aí gritando Olha o Roberto Quer se recuperar na cobrança lá de longe Barreira tá próxima Esse ato não cuida do posicionamento da barreira Roberto e Mancuso pra cobrança 36 Quem é que vai? O argentino diz que é pra deixar com ele Partiu o Mancuso Bateu mal Sobra de Roberto Palmeiras perde um pênalti aos 35 do primeiro tempo Insiste o Palmeiras O toque pra Mancuso Vem cruzamento na área Olha o Palmeiras chegando Sérgio Silva tira de cabeça Viola na parada Ele e Amaral Melhor na força, na vontade pra Amaral Depois a falta de Viola Os jogadores do Corinthians Com a loucura com o ato do Godoy Olha o Zé Elias reclamando Passamos aí dos 36 minutos 0 a 0 Há uma eletricidade no estádio Santa Cruz e Ribeirão Preto É uma final de Corinthians e Palmeiras Roberto já descolou o lançamento lá pela esquerda Antônio Carlos no cruzamento Célio Silva vem por baixo O lateral é do Palmeiras 30 anos Globo e você Tudo a ver Itaú Bank Line Pessoal Sua agência Itaú Em casa Miller tentava o cruzamento A bola saiu Se saiu É escanteio Tudo isso acontece Do lado onde está a torcida do Corinthians Foi lá que o Roberto bateu o pênalti É em bola na área do Corinthians Antônio Carlos está na área Kleber vai chegando Olha aí a cobrança fechada Ronaldo saiu e toca nela Mancluso Mas a proteção foi puxada pelo Souza Foi puxada pelo Souza O juiz não viu Aí Souza Adianta de mais Rivaldo chega no lance Melhor para Souza Pode ser um bom ataque do Corinthians Viola Posição legal Índia insistiu Viola Sobra ficou com Sérgio E aí por baixo César Augusto Como é que está o ambiente aí No lado corintiano O banco do Corinthians O que comemorou Quando o Roberto Carlos Perdeu o pênalti Parecia que tinha ganhado o título E tem um palmeirense aqui do lado Olha agora o Oscar Roberto Godoy O Alex Alves acertou o Bernardo O Oscar vem falar com o Bandeirinha O Oscar vem falar com o Bandeirinha Vamos saber Ele empurra ali Todo mundo O Henrique chega O Miller chega também Todo mundo bota pressão Fica caído O jogador do Corinthians Vamos ver a atitude Arnaldo César Coelho Se o Bandeira Chamou o juiz É para expulsar Resta saber Se vai expulsar O Alex Alves Só Ou também O jogador do Corinthians Eu sinceramente Estava prestando atenção Para o outro lado do campo Não vi a ocorrência Mas o Bandeira Foi muito convicto Logo que aconteceu o lance Ele levantou a bandeira E uma curiosidade Nós vimos para o estádio Conversando sobre isso E o Arnaldo Vinha dizendo Com a sua experiência Gente Quando o Bandeira Chama o juiz É para expulsar Ele não chama Para brincadeira Nem para falar de tricô Quando ele chama O hábito ali É para expulsar Vamos ver agora Qual é a atitude Um detalhe No lance anterior O Alex Alves Pulou numa bola Com o goleiro E sofreu a pior No choque E ele está muito nervoso Desde o primeiro Desde o primeiro minuto Ele está excitado Está nervoso Está no clima do jogo Provavelmente deve ter perdido a cabeça E ninguém entra Para atender o Bernardo Que continua caído Os jogadores do Corinthians Insistem com o Bandeira Dizendo Foi um só Foi só o Alex Alves Que bateu Vamos ver Porque eles estão Querendo dizer isso E outra coisa Que o Arnaldo dizia É o seguinte Quando o Bandeira chama Normalmente o hábito Expulsa dois Quem bate Quem revida Não É que em 90% Dos casos Quando o Bandeira chama São expulsos dois Em 10% Um Hoje Pela essa confusão Os dois vão ser expulsos Porque os jogadores do Corinthians Estavam pressionando o Bandeira Achando que o Bandeira falou demais Mas pela reação dos dois times É provável que saiam os dois É O Bandeira já se manifestou Dessa forma E os jogadores do Corinthians Estão revoltados Exatamente por isso Dizendo Você está querendo fazer média Foi só o Alex Vamos ver Vamos ver A imagem vai mostrar O que ele vai fazer Cartão vermelho Para Alex Alves Ele não pode expulsar o Célio Silva Enquanto ele estiver no chão Ele tem que comunicar O capitão Henrique Mas ele vai expulsar É o Bernardo É o Bernardo Porque ele está O Bernardo exato Ele está indo Em direção ao jogador do Corinthians Que está aí Chega por ali Ele tem que esperar O jogador se erguer Se levantar Ou então comunicar ao Henrique Capitão do Corinthians Está expulso também O jogador do Corinthians Pronto Ficou dentro Daquela Daquilo que o Arnaldo dizia Quando o Bandeira Chama o juiz É para expulsar Em 90 dos casos 90% dos casos Que ele chama o juiz É para expulsar os dois Ele acaba expulsando Portanto Bernardo E Alex Alves Os dois estão fora Aí a atitude do Oscar Roberto de Godoy O jogo já está paralisado Aí há 3 minutos Viola O que vocês estavam comentando Lá com o Bandeira Toda final de campeonato Dessa forma O rapaz agrediu o Bernardo O Bernardo caído no chão Ele para fazer média Falou que foi os dois Que o Bernardo também Agrediu Então porra Toda final do campeonato Se for essa palhaçada É melhor o Corinthians Não entrar mais nem nada Aí a revolta do Viola Aí a revolta do Viola Bronca de lado a lado Aí o Álvaro anotando Conversando com o Ronaldo A verdade é a seguinte Bernardo Pelo Corinthians E Alex Alves Pelo Palmeiras Estão expulsos de campo E pelo regulamento Não joga o segundo jogo Já temos aí 4 minutos De paralisação 30 anos Globo e você Tudo a ver Chevrolet S10 Essa é 10 Vamos ter mais espaço No jogo O que será que o Bernardo Tem para dizer aí Dessa encrenca toda O Bernardo discutindo Aqui com o Bandeira Com o Paulino Castro Neto Vamos ouvir aqui O Bernardo é bastante chat Ele está roubando Para o Palmeiras Ele está invertendo Todas as faltas Ele está roubando Está invertendo Todas as faltas O que aconteceu no lance O que aconteceu Bernardo Ele me deu um soco na boca Ele que me agrediu Eu sou expulso junto É, e o Alex Alves Desceu rapidinho Para os vestiários Está aí o Bernardo Saindo revoltado Tudo isso faz parte De uma grande decisão Vou repetir o que eu disse Antes do jogo começar A gente só espera Que a decisão Seja sempre na bola Na força, é claro O final tem que se jogar Com raça Com determinação Mas na bola Olha o Edilson Lá vem Palmeiras Tem a chance E fez a fita Bateu Ronaldo Salvo Corinthians Edilson Partiu com tudo Chamou na fita No pé direito Fez a fita No Célio Silva Operou Milagre O Ronaldo Fazendo a defesa Num chute Muito próximo Ali do Edilson E o Ronaldo O contrato dele Vence no sábado que vem Um dia antes Do jogo decisivo Se valoriza pouco Ele Aí o Edilson Tem dificuldades Para a cobrança Repito Este gol Está sendo Defendido pelo Ronaldo Está junto A torcida do Corinthians O Edilson Foi lá para cobrar Jogaram umas garrafas Ele desistiu E o Miller Deu mó bronca nele Vai lá rapaz Cobra isso Olha lá o Edilson Chegando para a cobrança Antônio Carlos Mangusso Miller Rivaldo E Kleber Jogadores altos Aguardando a cobrança O árbitro Fica próximo Ali Policiando o Edilson Diz que a bola Está fora de posição Agora sim Vai Edilson Para a cobrança Caprichou Jogou na área Ronaldo vai Quem sobe Para tirar É Viola Isso é só O primeiro tempo Tem todo o segundo tempo Tem jogo Domingo que vem Pode até ter Prorrogação Depois do jogo Domingo que vem Corintianos e palmeirenses Preparem aí Seus corações Direitinho Zé Elias Escora de cabeça Souza Mangusso Valente Guerreiro ali no meio Célio Silva Muita categoria Ali atrás Marcelinho Parte com ela Agora tem mais espaço São só dez De cada lado Mangusso Raspou por baixo Vai tomar cartão Se não vai Devia tomar Porque já é a segunda Dura que ele faz Claro Errou o juiz Nem foi lá perto A falta do Mancuso Foi uma falta Intencional Não foi nem na bola Uma falta provocativa Tinha que tomar o cartão Amarelo O argentino Não curta Aí Zé Elias Faz o toque Com Souza Dois na marcação Ele vai começar Lá atrás Outra vez Henrique Capitão Joga pra frente Zé Elias Bate de qualquer maneira E o lance Pertence ao Palmeiras Trinta anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Você viu ali o técnico Eduardo Amorim Abre os braços Fica reclamando o juiz Vamos passando dos 45 minutos Neste primeiro tempo Vamos ter algum acréscimo É claro Demora pra cobrança do pênalti Depois demora nas expulsões De Alex Alves E de Bernardo E daqui a pouquinho Fernando Manucci Vai nos apresentar O show do intervalo Tudo aquilo que você já está acostumado Grande show de intervalo Com tiratema Com tudo pra você Melhores momentos Todos os detalhes Souza Entre as pernas do Mancuso Marques recebe na frente Por baixo o índio Bem na partida Briga amaral Chega Solano Em cima do Marcelinho Tá difícil o jogo pro outro E agora vai sair o cartão Pro Marcelinho Dividiu feio ali Com a amarela Deu pra ler ali Nos lábios do Marcelinho Dizendo assim Eu fui na bola E olha Ele empurrou Mas depois ele se chutou Na bola mesmo Tudo isso aconteceu Porque ele não deu o cartão Antes pro Mancuso Mas ele foi na bola Mesmo o Marcelinho Aí o Edilson Bonita finta Com o índio A devolução Pra Edilson Subiu a bandeira Do senhor Paulino De Castro Neto Marcando o impedimento E parando o ataque Do Palmeiras Vamos a 46 E 45 No momento do toque Tá na frente Um pouquinho na frente Tá certo o bandeira Marcelinho recebe o recado Tudo banco Cuidado Acalma Esfria a cabeça Faz sinal de positivo Você viu Todos os detalhes Da decisão Você acompanha na Globo Viola vai subir Melhor de cabeça Passa ali Rivaldo Roberto Carlos Forte em cima dele André Santos Falta do André Santos Apita forte Oscar Roberto de Godoy Vamos passando Dos 47 minutos 0 a 0 No primeiro tempo Lembrando sempre Que Roberto Carlos Perdeu um pênalti Para o Palmeiras Bateu pra fora Rivaldo Tá meio sumidão No jogo Índio Outra vez Lateral Palmeiras Aí Índio Na movimentação Amaral Gira bem pra área Só que não tinha Ninguém do Palmeiras E o recuo Tranquilo do André Santos Pro goleiro Ronaldo Ronaldo tem pressa E bate pra frente Na direção Do Marques Muito maior que ele Antônio Carlos Corta Corta errado Marcelinho De longe arriscou Bateu Pegou mal na bola Ele se lamenta Pega mal na bola Ela sai à direita Do gol de Sérgio Você curte no replay Quando partiu Já partiu errado Aí o Marcelinho Dono de um dos melhores Chutes de longa distância Sem dúvida Hoje no futebol brasileiro Com bola em movimento Também com bola parada Antônio Carlos O capitão do Palmeiras 48 e 30 E o homem quer jogo Aí o Índio Daqui a pouquinho Em Fernando Banuti O show do intervalo Rivaldo Bonito lance Com o Miller Acaba com a festa Silvinho Lá pelo outro lado André Santos Dois na marcação Fica difícil Roberto Carlos Da duro Ele volta A volta curta Da de bico Sérgio Silva Joga lá na galera Porque o passe Do André Santos Não foi um passe Foi um presente De inimigo É a quarta bola Que entra em jogo Porque é a terceira Que já fica lá Com a galera Olha só Como o Sérgio Chegou pra definir ali O policiamento Fica pedindo Que o torcedor Devolva Finalmente o torcedor Devolve a bola Agora já tem outra Finalmente autorizado Roberto Carlos Força lá com o Amaral Vai curtir Uma de ponto Esquerda E outra vez O lateral É do Palmeiras 49 e 30 O juiz quer jogo Já vai com 4 minutos E 30 de desconto Mais ou menos O que aconteceu Mesmo de acréscimo Olha a bola Lançada na área Pra Kleber Jogada ensaiada Zé Elias Apita o centro do campo Oscar Roberto de Godoy Próximo aos 50 minutos O final do primeiro tempo Zero para o Corinthians Zero para o Palmeiras Zero Palmeiras Zero Corinthians É apenas O primeiro dos quatro tempos Desta decisão fantástica Do Campeonato Paulista De 1995 105 vitórias Um pouco a mais Do que o Corinthians Que tem 97 vitórias Empates entre as duas equipes 83 empates Na história Gols do clássico Até aqui Nesses anos todos 767 gols No clássico Corinthians e Palmeiras O Palmeiras Marcou 394 gols O Corinthians 373 gols São números interessantes Nas decisões diretas Que envolveram Corinthians e Palmeiras O Corinthians Saiu campeão Em 1923 Em 28 29 E em 1954 Já o Palmeiras Foi campeão Em decisões diretas Confronto contra o Corinthians Em 36 Em 66 Em 74 E em 93 Outros números também No Campeonato Paulista Deste ano A campanha do Corinthians Os jogos 36 jogos Vitórias do Corinthians 15 Empates 13 Derrotas 8 Gols pró 55 Gols contra 37 Total de pontos 58 O Palmeiras 36 jogos 15 vitórias também 12 empates 9 derrotas 57 gols pró 34 gols 34 gols contra E total de pontos 57 São números interessantes De Corinthians e Palmeiras Os artilheiros Dos duas equipes Neste ano De 1995 No Campeonato Paulista Marcelinho Carioca E Tupanzinho Pelo Corinthians Com 12 gols E Rivaldo e Valber Pelo Palmeiras Com 10 gols Ultrapassado aí O risco de não voltar Para o segundo tempo Reservas titulares Todos eles Viola vai chegando O Vitor estava ali O goleiro Wilson Todos eles ali Fazendo a corrente Para os retornos Para este segundo tempo Aí a câmera da Globo Colocada No túnel de acesso Do vestiário Para o estádio Para o gramado Do estádio Santa Cruz O Viola falando Alguém grita Vamos ter equilíbrio E aí vai voltando O time do Corinthians O Palmeiras já está em campo E finalmente Pinto o Corinthians Em campo A torcida do Corinthians Aplaude A do Palmeiras Vai Tudo isso faz parte Do script Está na cara Lógico Vai o torcedor Do Palmeiras Aplaude O torcedor do Corinthians E nós vamos ter Antes de mais nada O delegado Faltou bom senso Se o delegado Do jogo Comissário do jogo O delegado da presidência Recebe um ofício Protestando E o juiz está lá no meio Do campo Ele guarda esse ofício Aqui e deixa o Arthur O jogo dele O erro O acerto faz parte O 0 a 0 Ele não tem participação Nenhuma Expulsou dois jogadores Porque o Banderia Foi muito firme E convicto Quando levantou a bandeira Portanto Essa pressão Que ele fez ainda Contribuiu Para aumentar o nervosismo Do juiz Eu acho desnecessário Vamos torcer Que não haja nada Que haja um bom espetáculo No segundo tempo Que ele tenha uma boa atuação Aí os jogadores do Corinthians Continuam ali Vai voltar com uma vontade Esse time do Corinthians Palmeiras do outro lado Antônio Carlos Por sua vez do outro lado Grita com seus companheiros Ele que é o capitão Do Palmeiras São dez de cada lado Alex Alves E Bernardo Foram expulsos No primeiro tempo Vamos ver Tudo isso faz parte Da decisão É só o primeiro jogo Domingo que vem Tem mais Aí o Sérgio No aquecimento Diga Sabia aqui do Eduardo Que está voltando Para o campo agora De toda essa confusão No intervalo É realmente Um tumulto já Contornado Dentro de campo Fora de campo Qual era a posição dele Voltar ou não? Resolver Mas Esperamos Que o jogo Corra bem Nesse segundo tempo Que desenvolve Normalmente Agora você achava Que o Corinthians Realmente não devia voltar? Como? Achava que o Corinthians Não devia voltar Essa ameaça? Não Eu não Eu não tenho nada Eu estou procurando Manter a equipe Sobre a dentro do campo Está certo o Eduardo O papel dele De treinador Aí o Abtro Conversando com os jogadores Do Palmeiras Eu pergunto ao Mauro Naves Mexeu o time do Palmeiras? Não é o mesmo Que terminou o primeiro tempo Daqui a pouco O César Augusto vai nos dizer Se mexe o Corinthians Depois de toda essa confusão A saída vai pertencer Temos 20 jogadores em campo Autoriza Godoy Rola a bola Mexe na bola O Palmeiras Começa o jogo No segundo tempo Prepare aí O seu coração Aí Mancuso Puxa o Palmeiras Para frente Tentativa de tabela Chegou no Rivaldo Faz a finta Estufa o peito Célio Silva Sai na moral Lançamento na frente Antônio Carlos Escola de cabeça Se prepare que nós vamos ter Um grande segundo tempo Não tenha dúvida nenhuma Aí o Índio Miller vem buscar Amaral Força a jogada Com o Índio Lá pela direita O Souza chega por lá Ajudando a marcação Bate na bola O Bandeira Do lado de lá O senhor Epitácio Rodrigues Diz que o último toque Foi do jogador do Palmeiras Portanto o lateral É do Corinthians No seu campo de defesa Zé Elias Deixa lá atrás Para o Silvinho Descola o lançamento O Kleber escola de cabeça A sobra do Mancuso Mas já era atropelado O jogador do Corinthians O Amaral Vinha por trás Atropelando o Souza O Hábitro em cima Do lance marcou Olha só o lance Ele veio ali Com o ombro Nas costas do Souza Aí o Amaral Se levantando E o Corinthians Já vai para a cobrança Da falta Todos os detalhes Para você Nas finais Do Campeonato Paulista Domingo que vem Tem mais de novo Às 4 da tarde Lá vem Corinthians No ataque A tabela é esperta Silvinho tem chances Para o cruzamento Demorou Permitiu a recuperação De índio E ficou com um escanteio Para o time do Corinthians Ali vai voltando o Silvinho O Marcelinho Vai se encaminhar Para a cobrança do escanteio Henrique na área Dessa vez o Célio Silva Não foi Está aí Viola Sempre esperança de gol Do torcedor corintiano Sérgio ali na área Viola Henrique A batida fechada Mancuso vem na marcação Esperto Deixou a bola tocar no chão E tome bola para frente Para tirar de lá Zé Elias Escola de cabeça Henrique vai na parada Quem chega é Antônio Carlos Resolve dar uma de atacante Sai da falta de Henrique Miller está pedindo O lançamento é para Miller Grande partida do Célio Silva Outra vez Estufando o peito E carregando a bola Sousa Trabalha bonito Na perna esquerda Em cima do Miller Pede e recebe O apoio de Silvinho Marques abriu Pediu Recebeu Vai para cima Da marcação do Índio Amaral na cobertura Ele faz o toque Para Marcelinho Ele é sempre perigoso Índio outra vez No corque Aí Rivaldo No meio de dois Ele parte Marcelinho Chega no lance Chegou junto Também ali na parada O André Santos Você vê a falta Que foi do André Santos Ali por trás Em cima do Rivaldo Mancuso já tem A posse de bola Edilson Que faz bela partida A tabela recebe Na frente Vai tentar o cruzamento Perna esquerda No capricho Muito forte Ninguém do Palmeiras Por lá Só Silvinho Na marcação Miller acompanha Silvinho se manda O lançamento Era para Sousa Antônio Carlos Mergulha e corta Mancuso Kleber Roberto Carlos Com categoria O toque para Rivaldo Daí para Mancuso A torcida do Palmeiras Gosta O argentino parte Fica pedindo a obstrução O atro marca a obstrução De Zé Elias Você confere aí Primeiro o braço direito Depois o corpo O torcida do Palmeiras Cresce um pouquinho mais Nesse princípio de segundo tempo Vamos a 3 minutos 440 0x0 É o placar Essa câmera está colocada Atrás do gol do Sérgio Do outro lado Para que você veja O ângulo de cobrança Roberto Carlos Perna esquerda Bateu Forte Passou ali Tirando tinta Do travessão Do Ronaldo E o Ronaldo Fica na bronca Barreira de 3 Aí é muito pouco Para o Roberto Carlos Cobrar Olha como a bola passa Ali do Viola E olha como ela passou Tirando tinta mesmo E a reclamação do Ronaldo Ele gesticula ali Para a defesa Ele queria 5 homens Na barreira Ele ficou louco Da vida com isso 3 por uma cobrança frontal De Roberto Carlos E muito pouco Estava certo o Ronaldo Trinta anos Globo e você Tudo a ver Raider Não reme Contra a maré Use Raider Kleber furou Não achou nada Antônio Carlos Conserta Também leva no peito Outro grande zagueiro Do futebol brasileiro Passa Passa errado Dá de graça Para André Santos Amaral Corrige ali pelo meio Viola vai atrás Insiste Amaral Rivaldo Zé Elia Chega chutando o Rivaldo Chuta a bola Chuta o Rivaldo Fica sentindo muito o Rivaldo Chutei no chão Na maldade Vamos ver a repetição Na verdade Que o Rivaldo Fica sentindo Aí já foi na sequência Já foi depois Ele primeiro foi na bola Marcelinho puxa ele dali Puxa também o André Santos Ninguém tem a dúvida De que o jogo Vai ser muito nervoso E esse hábito Vai ter que mostrar Que é bom agora Arnaldo Exatamente É um momento difícil Do jogo Vejo na repetição Que o Zé Elia Depois dá um pontapé Na coxa Do Rivaldo O juiz estava Talvez encoberto Por algum jogador Não deve ter visto Que se tivesse visto Teria que expulsar Mas o jogo É muito difícil É um momento difícil Do jogo Onde ele tem que ter Tranquilidade Bom senso E correr mais um pouco Em cima da jogada Porque a presença dele Perto da jogada Inibe o jogador Aí o Rivaldo Sendo retirado de campo E o Carlos Alberto Fica nervoso Com o juiz Porque o Zé Elia Não recebeu Nem cartão amarelo Aí a tentativa Do Miller De frente Bateu Ronaldo Cai pra fazer a defesa Aí você viu A repetição do lance Ronaldão sai batendo Pra frente Antônio Carlos Na marcação firme ali Kleber Ergue demais a perna Ergue demais a perna Tá certo Aptra É jogada perigosa O braço esquerdo Erguido Do senhor Corscar Roberto de Godói Determina que essa Cobrança é em dois lances Mas olha ali Na briga pela bola Quando o Marcos e o Viola Tentavam O Kleber chegou Erguendo demais O pé direito E a cobrança Olha o braço esquerdo Erguido aí Do Godói Cobrança em dois lances Para o time do Corinthians Ali o Sérgio Preocupado na formação Da barreira E o Rivaldo Vai voltando E a torcida do Corinthians Vai pulando Vai se agitando Vai se assanhando Ali atrás do gol do Sérgio Vamos chegando aos sete minutos Olha lá como o Kleber Foi lá Ele quase que pegou A cabeça do seu companheiro Antônio Carlos Vamos ver como é que o Corinthians Vai amar esta cobrança Souza e Marcelinho Próximos a bola Aí o Kleber Homem base da barreira De frente para o crime E a preocupação do Sérgio É um grande momento Para o Corinthians Bastos Souza mexer Ela tem que dar um giro Sobre sua própria circunferência Para que o Marcelinho Possa bater Ou então Célio Silva de trás Vamos ver quem parte Henrique reclama Começa Célio Silva Vem bater forte Bate em todo mundo Roberto Carlos tira Pega daqui Pega de lá Roberto tirou Edilson puxa o contra-ataque Do time verde Hiller vai pelo meio Ele bota a velocidade Partiu Edilson A marcação dura Linha de fundo Grande lance Ronaldo saiu Tocou para trás Silvinho tirou Cobertura precisa Espertíssima do Silvinho Para tirar Antônio Carlos Na marcação Zé Elias ali Faz uma graça Antônio Carlos Comete a falta O árbitro paralisa Olha o grande lance Do Edilson Ele vem para a linha de fundo E o Ronaldo sai do gol Consciente Ele toca para trás Silvinho tira Porque senão O Miller faria Inclusive sem goleiro Estava de frente para o gol Olha aí você Que está colaborando Todos devem colaborar Você que quiser colaborar Com a campanha da Criança Esperança Anote aí Se você quiser doar 2 reais Basta você discar Paga nada não Só os 2 reais aí Que você quer Fazer sua doação Se quiser 2 reais 0800 Quer dizer 0800 99 0202 0800 99 0202 Você faz a doação De 2 reais 0800 99 0505 Doação de 5 reais 0800 99 10 10 Doação de 10 reais Todos nós temos que participar Aí vem o Corinthians Marques tenta o lance Vai para cima do Antônio Carlos A vez do Marques Leva vantagem O cruzamento para a Viola Sai muito forte Tome lá Tome cada Lá Da cá De um lado De outro Um grande clássico Em Ribeirão Preto Para você cumprir Os gols é que não saíram 0 a 0 ainda No Corinthians E Palmeiras Vamos nos aproximando Dos 10 minutos Roberto Carlos Lançamento Para o Edilson Que partida Está fazendo o Edilson Ele já foi ali Para cima do Silvinho Que está fazendo A marcação individual Em cima dele O Corinthians vai tentar de novo Souza faz a finta E faz bonita Puxa o Coringão Para frente Fica no chão O árbitro da falta A rival Estava por ali Ele fica reclamando Da entrada anterior Que foi do Amaral Tem pressa o Corinthians Na cobrança Marcelinho já domina O toque para a Viola Ele e suas chuteiras brancas Aí Marcelinho Manguso Fecha firme Na marcação A sobra do André Santos Olha o cruzamento Para a área Kleber Tirando a perna esquerda Repõe Marcelinho Ajeita Marques Para Marcelinho Botou na área Para a Viola Antônio Carlos Tira de lá Amaral Ajeita no peito E tome Palmeiras Para frente Miller Está fazendo bem O pivô ali O Miller Rivaldo Enfia de novo Para o Miller Tentou o toque Para Amaral No meio Outra vez O Silvinho salvou Lá vem Corinthians Viola deixou Deixou o Souza Partir com ela Vai para cima Do Kleber Botou o corpãozinho O Kleber Não ouve nada Aí o Miller Rivaldo Dois na marcação Ele fica no chão É falta Trinta anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Sabor É sempre Coca-Cola Você viu a repetição Da falta em cima De Rivaldo E já veio Outra falta Agora do Henrique Em cima do Miller Dois jogadores Do Corinthians No aquecimento O lateral Vitor E o atacante Elivelton São as opções Que deixam no aquecimento O Eduardo Amorim Vitor E Elivelton E o Palmeiras Vai para uma cobrança E agora O Roberto Carlos Bateu todas Dessa vez O Manguso Se posiciona Barreira continua Próximo O Abdo Deixou por isso mesmo Vai partir Manguso Perto esquerda Bateu Sério Silva Tira lá no meio Da área Acabou falhando A bola sobra Com o Miller Posição legal Cruzamento para trás Ninguém do Palmeiras Quem é que chega De qualquer maneira André Santos Gira e tira Amaral Levou a pior Com o Marques Agora ele vai na velocidade Para cima de Antônio Carlos Viola corre pelo meio Aí no Marques Tem Marcelinho atrás Bateu direto Para o gol Jogou direto Para fora Estava desequilibrado Prostituição infantil Denúncias no Rio E em São Paulo Que envergonham E revoltam Isso você vai ver logo mais No Fantástico Você viu repetição Do lance ali Passamos agora Dos 12 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Quarta-feira Em Palmeiras Recebendo o Grêmio O Grêmio com a mão Nas semifinais Da Libertadores Venceu o primeiro jogo 5 a 0 Palmeiras quer o milagre De vencer por 6 de diferença Ou no mínimo por 5 Para levar para a decisão Para os pênaltis Depois de a próxima vítima 9 e meia da noite Na próxima corta Para você na Globo Miller Ele conseguiu evitar A saída de bola Mas ficou com o Ronaldo Aí o Coringão sai Silvinho Toque para Sousa Já puxaram a perna do Sousa Foi o Mancuso E o Marcelinho Passa pelo Juiz ali E faz um sinal Sei lá 3, 4 Apontando o número De faltas Que o Mancuso já fez Célio Silva Quem vai definitivamente Para entrar O Elivelton O Vitor também Ele vai mexer logo Duas de uma vez O Eduardo Marcelinho jogou bonito Mas jogou longe Do gol do Sérgio Apenas tiro de meta 30 anos Globo e você Tudo a ver Itaú Bank Line Pessoal Sua agência Itaú Em casa As duas alterações Aí no Corinthians Vamos lá Muito bem Alteração do Elivelton Com o Marques É simples Sai um que joga Lá pela esquerda Entra o outro Sai o Marques Entra o Elivelton Vamos esperar Para ver como é Essa história do Vitor Porque o Vitor Vem para a posição dele De lateral Vamos ver como é Que vai jogar o André Santos O André Sobe ali E vai jogar de volante Ele reforça Ele tinha Um volante só O Zé Elias Que ele perdeu O volante Procedou entender direito O Bernardo Foi expulso Então ele bota Esse André Santos De volante Junto com o Zé Elias O Vitor na lateral E lá troca o ponteiro Tira o Marques E bota O Elivelton André Santos Que é o Coringa Nesse time do Corinthians Joga de lateral A posição dele mesmo É quarto zagueiro Agora vai para a volante Vamos ver o Corinthians novo Está aí o Vitor É o novo lateral direito Aí para cima Do Roberto Carlos Jogador de muita velocidade Muita raça Muito preparo físico Inclusive Amaral Marcelinho tenta cortar Chegou no Rivaldo Até viu ali A marcação da André Santos Na sua nova função Mancuso faz a inversão Para Indio Pelo outro lado Ele faz a pinta A distância Encara Sai de três Zé Elias veio Silvinho toma E Elivelton Parte do seu primeiro lance Sobra atrás De Marcelinho Eduardo Amor Importante Já faz duas alterações Com o Corinthians Daqui a pouco Quero saber do Mauro Nave Se o Carlos Alberto Silva Está preparando alguma coisa Zé Elias rola de lado Silvinho Zé Elias de novo Rivaldo fica a distância Ele sai de dois Ótimo toque para Silvinho Lá vem o Corinthians A bola para baixo Marcelinho bateu É do Corinthians Marcelinho número 7 Aos 15h30 do segundo tempo Marcelinho não perdoa Ele passa agora A ser o artilheiro Neste time do Corinthians A bola bem enfiada Do Zé Elias Para o Silvinho Rolou para trás Marcelinho Da entrada da área De frente para o gol Sem marcação É pênalti Não deu a mínima chance De defesa para o Sérgio Ele manda Beijos ao senhor Ele que é evangélico Comemorando o seu gol Está aí como ela passou Marcelinho chegou batendo Firme Botando o Corinthians na frente E ele sentiu Sentiu a coxa direita Ele fez o gol E sentiu a coxa direita Está fazendo sinal para o banco 1 para o Corinthians Para você ver de novo 0 para o Palmeiras O gol de Marcelinho Palmeiras que esteve mais perto Até do gol Neste princípio do segundo tempo Olha o lançamento para a área O Palmeiras que dá no troco É valente Lá vem Miller na briga A sobra corintiana Marcelinho Bota para cima O jogo vai ganhar mais Em emoção Roberto Carlos O Corinthians tinha vantagem Dos dois empates O Corinthians sai na frente O Palmeiras tem que correr atrás 17 minutos Segundo tempo 1 a 0 Para o Corinthians Gol de Marcelinho Lá vai Elivelton Bota na frente E pede a falta De longe De mar 4 E vai pintar cartão Olha aí a falta Vai pintar cartão Para o Amaral Cartão amarelo No lance Para o Amaral O Marcelinho Ele fez o gol E levou a mão Na coxa direita Aí o Amaral E a confirmação Do cartão Cresce no jogo Zé Elias Mancuso Sobra do Vitor 1 a 0 Para o Corinthians Zé Elias De novo Falta de Mancuso O juiz Deu lei da vantagem Para o Corinthians Tentativa por ali Do André Santos Daí não houve nada O jogo é nervoso É uma grande decisão Rivaldo Partiu para cima De qualquer maneira E depois outra vez Silvinho Antes que Miller Fizesse o gol Palmeiras vai botar pressão Palmeiras é valente Ali o Elivelto Auxiliando a defesa O último toque do Elivelto O lateral é para o Palmeiras 1 a 0 O Corinthians Tem toda a pressa Do Palmeiras Aí o Edilson Amaral ficou pedindo Ele deixa a cobrança Com o Índio Joga no próprio Edilson Botou com o Índio Já cabe cruzamento No capricho Toque de cabeça Miller direto para fora Tiro de meta 30 anos Clube em você Tudo a ver Chevrolet S10 Essa é 10 Olha só Perdão Como o Silvinho Viu o Marunato Tirou o gol do Palmeiras Porque o Ronaldo Fez a defesa E o Miller Ia fazer o gol Sem goleiro O Silvinho Esticou a perna E tirou do Miller Informe agora O Carlos Alberto Coloca o Flávio Conceição no aquecimento Antes do gol Ele já tinha pedido Para o Flávio Se aquecer Achando que o Roberto O Carlos estava sentindo E o Carlos Alberto Decidiu também Não vai querer O intervalo técnico E não quer parar o jogo não Está perdendo E não quer parar Que é jogo Ele bota mais Também Valver e Nilson No aquecimento Está certo Dois atacantes Vamos ver o que ele mexe Daqui a pouco Passamos dos 20 Olha o Rivaldo Tenta a finta A frente do Miller Henrique tira De qualquer maneira O Corinthians faz o gol E cai lá atrás O Palmeiras pressiona Passamos dos 20 minutos Tem muito jogo Pela frente Aí Antônio Carlos Outra coisa importante Do regulamento É que não há diferença De gol Quer dizer O Palmeiras perder De 1 a 0 Ou perder de 4 a 0 É a mesma coisa Que ele teria que vencer Por um gol só O segundo jogo Para levar para uma prorrogação Isso é bom Porque é incentivo O time não se preocupa Todo mundo vai para cima Aí Mancuso Índio O lançamento para a área Marcelinho Tome bola para a frente Para absolutamente ninguém Confirmado o público Aqui 40.317 pagantes Dos 47 mil Ingressos colocados À venda Uma renda De 673.819 reais Aí o lançamento Para a frente Henrique sempre Em cima do Miller Ele pediu a falta Zé Elias Vai tentar armar O contra-ataque O Corinthians Está aí Viola O próprio Zé Elias Vai passando Ele transa a jogada Com ele Velton Na frente para Zé Elias Kleber na marcação Adiantou demais Ele fica reclamando Um escanteio A bola passou direto Mas o árbitro Vai dar o escanteio Entrou na conversa Do Zé Elias Ou será que ela bateu Mesmo no pé do Kleber A verdade é 4 marca escanteio Para o Corinthians Lá na esquerda Do seu ataque Cada minuto É importante 22 e 30 Segundo tempo 1 a 0 O Corinthians Noura e Marcelinho E é o próprio Marcelinho Quem vai para a cobrança Do escanteio Domingo que vem Tem mais 4 da tarde O jogo da volta Marcelinho na cobrança Roberto Carlos tira Roberto Carlos Que vai sair daqui a pouco Para a entrada De Flávio Conceição Rivaldo Meio lento Permitiu o corte Vem brigar por ela Célio Silva Que moral Mais um toque Para a Zé Elias Botou na frente Para o Victor Do jeito que ele gosta Tem espaço Olha o cruzamento Para a Viola Antônio Carlos Sobe muito Para tirar O jogo não para Bonito o jogo Lançamento Para Edilson Silvinho escora Ele Velton recebe Aí Viola Silvinho já passou Viola não viu Girou o corpo Encarou a marcação O Juiz deu Vamos ouvir aqui O Arnaldo O Viola O Viola driblou E o Kleber por trás Bata o braço E tira o Viola Da jogada Portanto falta Bem marcada Pelo Juiz Além de bem marcada Um drama Por Palmeiras Porque dali O Marcelinho É um castigo O Célio Silva Bate bem Os dois estão conversando Ali Pode crescer Aí aumentar O drama do Palmeiras Sai Roberto Carlos Entra Flávio Conceição Com a camisa 5 Daqui a pouco Também Nilson No lugar de Milhas Entrando Flávio Conceição Número 5 Saindo Roberto Carlos Marcelinho E Célio Silva Para cobrança Partiu Célio Pé direito Daí não é com força Daí é com jeito Seria cobrança Para o Marcelinho Isolou Célio Silva É só tiro de meta Para o Palmeiras Que vai mexer mais É Vai entrar também O Valber Vão sair Rivaldo e Miller Para entradas De Nilson E Valber Nilson Camisa 39 E Valber Número 8 Ele muda tudo Sai Rivaldo Portanto Para a entrada Do Valber E o Miller Para a entrada Do Nilson Entra o Nilson No lugar do Miller Por aí O Carlos Alberto Deixava o Miller Que estava bem no jogo E botava também o Nilson Ia para ganhar o jogo Os times se alteram Torcida do Corinthians Empurra do Palmeiras E está quieta 1 a 0 Corinthians Silvinho tira de qualquer maneira Aí vem Viola Vamos ver que técnico Mexeu melhor Ou aquele que pode até Levar mais sorte Nesses últimos 20 minutos Do clássico Silvinho Ele fez opção Colocando O Valber Pegando o Faustão Vamos lá Você Que quer não Precisa Fazer suas doações Para a campanha Criança Esperança Se você quiser Doar 2 reais Anote aí 0800 99 0202 Isso Para você fazer A doação De 2 reais Se você quiser Doar 5 reais 0800 99 0505 E se você quiser Fazer a doação De 10 reais 0800 99 10 10 O Flávio Conceição Recebeu o cartão amarelo Já entrou E já tomou o cartão Bola já cobrada Antônio Carlos Se vira por lá Índio Escorro de cabeça O Palmeiras Vai a luta O Palmeiras quer pelo menos Um empate Aí o lançamento Lá pela direita É bom para o Edilson Ele está bem no jogo Vai para cima Na marcação Tenta ali em fundo Cruzamento Ronaldo Pega mais uma Grande partida Do goleiro Ronaldo Olha como o Edilson Vai para cima do Silvio Acha o espaço Bate cruzado O Ronaldo cai na defesa O Valber já estava por ali Máquina mortífera Hoje e depois Do Fantástico Em Domingo Maior Quarta-feira Tem Palmeiras e Grêmio E domingo tem Corinthians e Palmeiras Aí sim A grande decisão A segunda da decisão Do Campeonato Paulista Antônio Carlos No lançamento Ronaldo Já valoriza um pouco Mais a faça da bola Antônio Carlos Não acha Ela chega lá atrás No goleirão Sérgio Aí o capitão Antônio Carlos Kleber Antônio Carlos De novo Aí o lançamento Lá vem Palmeiras Olha a bola Bem enfiada Para trás Ronaldo Ronaldo Faz a defesa E olha Vou lhe contar O Edilson pegou Uma bola Dificílima De bater firme Assim Muito parecida Com o gol Do Marcelinho Do jeito que ela Veio na entrada Da área Ele bateu firme De direita Ronaldo Cai para fazer a defesa E o contrato E o contrato Do Ronaldo Vence no sábado Véspera Do próximo jogo Vai pedir uns Cinco caminhões De dinheiro Lá vem Palmeiras Amaral Briga por ela Zé Elias Partiu São três Contra três E é lance perigoso Contra o Palmeiras Botou na frente Ele velta O cruzamento Kleber Evita O que seria o segundo gol Que o Sérgio já tinha ido E o Viola Estava pronto Para fazer o gol Kleber Grande Kleber Salvando Que jogo Lá vem Palmeiras Valber Abertura Acredita o índio Linha de fundo Teto O cruzamento Ela passa Ventando na frente Do gol do Ronaldo Ele ainda tocou nela Que jogão de bola Em Ribeirão Preto Vamos chegar aos 30 minutos Olha só Como ela ia passando Caindo O Ronaldo deu um tapa nela E agora a vez do Corinthians Não tem mais jogo de meio campo não É Laika Ele velta Antônio Carlos Viola Não sobe a bandeira Viola Ele e o Sérgio Bateu Viola O Bandeira está tentando O Bandeira não correu para o meio Viola sai na comemoração A torcida grita Mas o Paulino de Castro Neto Demorou para erguer a bandeira Mas não correu para o meio O impedimento foi claro Mas ele está marcando falta A favor do Corinthians Não, não, não O Viola estava impedido Veja na repetição O Viola está impedido O Bandeira que está aqui embaixo Tem que levantar imediatamente O momento do passo foi para o Viola Ele não levantou Ele atrasou um pouco E esse atraso é que provocou essa reclamação Mas está certo Que foi bem anulado O gol Se houve o gol anulado Estava impedido o Viola O Bandeira levantou Demorou Não correu para o meio Só que ele demorou Para levantar a bandeira Agora o cartão amarelo para o Vitor Depois de uma entrada dele No Edilson E o Viola fica pedindo atendimento aí Foi o Livelton Que no lance daquele gol anulado Ficou sentindo Lá vem Palmeiras Índio Bateu cruzado Nilson Bate no Ronaldo de novo Mas haja coração Para o Cristiano e para a palmeirense Outra vez Ronaldo Com o Nilson chutando Olha o desespero do Viola Porque o Elivelton Deu uma trombada no Antônio Carlos E está caído Há mais de dois minutos ali Olha o Viola desesperado Pedindo atendimento para o Elivelton Ele está preocupado com o Elivelton O Elivelton está caído Há mais de dois minutos Olha o Elivelton aí Ele trombou Ele bateu com o peito No ombro do Antônio Carlos E o Marcelinho aproveita Para vir discutir com o Bandeirinho Você viu que o Wilson Tirou o Marcelinho dali Agora é o Carlos Alberto Silva Que chega no Bandeira Para dizer que o Marcelinho Não pode falar isso Uma final cercada de tudo O desespero do Viola É porque o Elivelton Nesse lance aí Olha só Ele vai bater com o peito No ombro do Antônio Carlos Que deixou o cotovelo Está vendo? E ele caiu E o Viola estava junto dele ali Desesperado Pedindo atendimento Para o Elivelton E aí o Ronaldo O Ronaldo no lance Ele salvou o gol Na entrada do Nilson O Nilson tocou a bola A bola bateu na perna dele A chuteira do Nilson Bateu na perna dele Mas olha É um clássico Para arrebentar os corações 32 minutos Departamento Médico do Corinthians Pede calma para o Eduardo Para saber se dá Para o Elivelton continuar Isso porque o Eduardo Ia tirar o Silvinho Que está aqui sentindo cãibras Fora do campo Agora eles estão esperando A situação do Elivelton Para ver qual é Ver se o Ezequiel Entra no lugar do Elivelton Ou do Silvinho Ele ficou também desacordado Por isso que o Viola Se desesperou E olha só o lance Como ele salva ali O Nilson Um pouco de valorização Na contusão do Ronaldo Ele salvou o gol Mas não teve mais nada Agora o Viola Quem chega para Discutir com o bandeiro Olha o lance de novo O Antônio Carlos Como deixou o cotovelo Pegou na costela Do Elivelton Isso dá uma dificuldade Para respirar muito grande Não adianta você ir de fora Querer Você tem que falar o certo O Viola chega Discute É porque o Oscar Chegou a apontar para o centro Dando o gol Quer dizer Ele anulou o gol Por causa do bandeirinha mesmo Olha o Viola com bandeira Alguém não pode você Justifica aí então O que foi Justifica aí Perto da imprensa Perto da imprensa Justifica Justifica Que você está errado Não está Está errado Você está errado Arnaldo Isso não pode acontecer É a inversão dos valores O Viola É um craque Mas não pode fazer isso Com a autoridade Com o bandeirinha O bandeirinha tem que chamar O juiz Ou então o juiz Tem que ir lá E dar um cartão no Viola Isso não pode Esse show do Viola Infelizmente Nós temos duas situações Aqui na lateral do campo O Viola No maior bate-boca No maior bate-boca Com o bandeira E lá do outro lado O Abtro Olhando o atendimento Do Elivelto Agora vamos ver Se o bandeira chama O Abtro agora Se o bandeira chama o Abtro E ele expulsar o Viola O mundo cai na cabeça dele Claro que ele não vai chamar Ele não chamou o Marcelinho O juiz Por causa do Marcelinho antes Não vai chamar agora E o Marcelinho foi até mais duro Lá com o bandeira Chegou o bandeira E ó Você é safado E tudo mais Ele chamou O Oscar está vivo Ele chamou o Abtro Ele chamou o Abtro Vamos lá com calma Vamos deixar a imagem Contar a história aí Vamos ver Falou alguma coisa Na passagem E o Abtro sai correndo Calma E o Abtro sai correndo Atrás do Viola O Abtro sai correndo Atrás do Viola Na direção do Viola Mas ele não entregou o Viola não Vai dar um cartão só Cartão amarelo Não Ele saiu correndo Na direção do Viola É mas o Carlos Alberto Disse que o Bandeirinha pipocou Aí a informação do Mauro Naves Dizendo que o técnico do Palmeiras Que o Bandeirinha pipocou O jogo ficou paralisado Aí mais 4 minutos Estamos com 35 Em bola na área do Corinthians Foi Marcelinho Pequenininho Quem tirou de cabeça ali atrás Antônio Carlos Flávio Conceição Lançamento Estava fora do gol Ronaldo Aí o Ronaldo caindo Para fazer a defesa 35 passamos 1 a 0 Corinthians O gol de Marcelinho Aos 17 Olha só Como o Flávio Conceição Tentou de longe Porque o Ronaldo Estava adiantado O recuo E o susto ali do Ronaldo Tem alteração Agora no Corinthians Vai entrar o Ezequiel E sair o Silvinho O Silvinho está sentindo Câmbra ali Está caído no chão Deve demorar um pouquinho Para sair Ezequiel portanto Entrando Com a camisa 30 No lugar do Silvinho Ele já tinha mudado Um ala Agora vai mudar o outro Sai com câmbra O Silvinho E entrou Ezequiel 30 anos Globo e você Tudo a ver Raider Não reme Contra a maré Pose Raider Aí portanto A alteração Entrando Ezequiel Número 30 Em lugar do Silvinho Número 25 Ronaldo na cobrança Flávio Conceição Ajeita Deixa Escapoli Briga por baixo Sobra corintiana Vem para Vitor Por isso agora Passa a ter Três volantes Na entrada Ezequiel O que pode É voltar Para a lateral O André Santos Deixar a lateral Direito E ficou para o Vitor E lá para a lateral Esquerda Por lugar do Silvinho Coca-Cola Coca-Cola Sabor é sempre Coca-Cola Aí o Mancuso que arriscou o chute É o Ronaldo Já fez grandes defesas Bate para frente Índio escora de cabeça Antônio Carlos Ezequiel vem pelo meio Marcelinho Para Ezequiel Já tem Vitor Tocou errado Kleber Olha só a categoria do Kleber Ameçada para trás ali Deixando com o goleiro Sérgio Que sai com o próprio Kleber Aquele gol anulado Do Corinthians O Arnaldo já disse Que havia impedimento Daqui a pouco Nós vamos ver no Tiratema Quanto ele estava impedido Em distância Vamos ver Por enquanto vamos com o jogo Amaral Acredita se manda Dentro da tabela com o Nilson O Atro marca A falta favorece ao Palmeiras É outro momento de perigo Não tem mais Roberto Carlos Para cobrança Tem Mancuso para arriscar dali Nilson fica reclamando Que o Henrique rasgou por trás Aí o Nilson Passa a ser a esperança de gol Da torcida do Palmeiras 38 no segundo tempo 1 a 0 O Corinthians O gol de Marcelinho O replay da falta Mancuso E Flávio Conceição Os dois para a cobrança Ronaldo preocupado Junto à trave esquerda Arma barreira ali O time do Corinthians Dois do Palmeiras Se metem por lá É Mancuso quem vai Ou é Flávio Conceição Qual dos dois Mancuso bate de perna esquerda Conceição de perna direita Barreira se mexe O Ronaldo grita com Viola Partiu Mancuso Bateu Direto para o gol Direto para fora Vamos ver aquele impedimento Do Viola No tirateima Vamos lá Vamos ver Olha só Tem aí o momento Do lançamento Ongelamos a imagem Altera tudo Bota no visual do Bandeira E ele está ali 62 centímetros Do impedimento Pouco mais de meio metro Confirmado portanto O impedimento do Viola Aí não tem o que discutir A Ronaldo para a cobrança A reclamação do Eduardo Nesse lance É porque O Antônio Carlos Fez falta no Elivelton E ele deu a vantagem No Viola Então ele queria Pelo menos a falta Do Elivelton E o cartão Para o Antônio Carlos É e o técnico Do outro lado Queria a expulsão Desse jogador O técnico quer tudo Está impedindo o Viola Desentendimento ali Do Amaral com o Viola E o Palmeiras parte Você viu a repetição Do lance E lá vem o Palmeiras De novo Quer o gol do empate O Corinthians Quer segurar a vantagem Tentativa de bola Rolada para o Índio Ficou preso na marcação Lá vem o Corinthians De novo São quatro jogadores Do Corinthians Contra cinco Do Palmeiras O lançamento É para a Viola Ele e Kleber Kleber não perde Nenhuma por cima Faz o corte Vitor Toca errado na bola Dá de graça para a Valber Rolou no meio Com o Nilson Tenta a devolução Com o Valber Aí Mancuso Antônio Carlos Passamos dos quarenta Mas vamos ter pelo menos Uns quatro ou cinco De acréscimo É isso que o jogo Ficou paralisado Por duas confusões No segundo tempo Mancuso Abertura pela direita Lá vem Amaral Deixou para o Índio Tem Mancuso ali Prefere o levantamento Para a Nilson A bola passa Lotada Ronaldo vai para o chão Tenta paralisar de novo E é só tiro de meta Para o Corinthians Trinta anos Globo e você Tudo a ver Itaú Bankline Pessoal Sua agência Itaú Em casa Aí vai Ronaldo A torcida do Corinthians Meio tímida ainda Mas querendo festejar Uma primeira vitória A do Palmeiras Até começa a se retirar Se terminar Se terminar nessa vitória O Corinthians vai jogar Pelo empate No próximo jogo O Palmeiras vai ter que vencer Para vencer de novo Num tempo de prorrogação Mas foi isso que aconteceu Em 93 O Corinthians ganhou o primeiro jogo O Palmeiras ganhou o segundo E depois com o gol do Evair Ganhou na prorrogação Aí vai o Corinthians Quer mais Corte de cabeça Do Flávio Conceição Sobra de Ezequiel Domingo que vem Haja coração Repetição Palmeiras e Corinthians Aí sim Para a decisão Final do título De qualquer maneira Joga longe Célio Silva Trinta anos Globo e você Tudo a ver Chevrolet S10 Essa é 10 Aí o capitão No Henrique Corinthians Esboça de um sorriso 42 Vamos ver os acréscimos Lá vem Palmeiras Edilson Grande partida Em cara de novo Antônio Carlos Botou na frente E Nilson bateu Ronaldo O Nilson se desespera Porque ele bateu certo Girou Buscou o ângulo Gato Ronaldo Foi lá para fazer a defesa Agilidade de um gato Hoje do Ronaldo Grande partida De Ronaldo Ai bola para a área Do Corinthians Sufoco não passa Para o torcedor Corintiano Olha a bola na área Toque de cabeça Ronaldo Cai para fazer a defesa Aí já faz uma gracinha Faz ali uma pirueta Ganha um tempo 1 a 0 Corinthians Trinta anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Uma grande cerveja Viola tenta Lá viu Conceição Bota para frente O Nilson trombou ali Mas o que subiu Essa bola do Célio Silva Foi brincadeira Ele bate muito forte Na bola Pegou de baixo Para cima E isolou 43 Arnaldo Qual seria o tempo certo Para o juiz dar Depois desse ataque Para ele dar de acréscimo Mancuso tenta Recebe na frente Insiste Mancuso Olha o cruzamento Henrique Cortando por baixo O Vitor bate de cabeça Célio Silva Gira para frente Flávio Conceição Ele bate forte A risca de longe Ronaldo pega O tempo certo Seria de 4 a 5 minutos Mas ele não vai dar Isso tudo Agora Arbitragem foi boa No aspecto técnico Foi perfeito No primeiro tempo O lance do Souza Foi fora da área O pênalti foi claro O lance agora Do segundo tempo Do jogador Viola Foi impedimento Portanto Foi certo Aí vem Marcelinho Abertura para Livelto No mano a mano É perigoso Para cima do índio Puxou para dentro Bateu Sérgio Mas quantos chutes A gol Quantas defesas bonitas Quantos grandes lances É o futebol brasileiro Em grande fase Bem exemplificado Nesta final De campeonato paulista E tome luta De parte a parte Parte de Velton Antônio Carlos Toma na frente Volta lá atrás Para o Sérgio Fica complicado Que o Viola Chegue e bate para frente Ezequiel vem Brigar por ela Antes do Nilson Marcelinho dá um Bip para trás Que moral do Ronaldo Olha que moral do Ronaldo Aí o lateral Palmeiras Cleber ajeita Ronaldo que antes De jogar no gol Era centroavante Na Vargas Vamos chegar aos 45 Vamos ficar por conta De Oscar Roberto de Godoy A hora que ele terminar O jogo vai ter bronca Valber Dentro do lance Flávio Conceição Rola para o meio Insiste Edilson Isso se o placar Continuar assim Se ele demorar Para terminar O Corinthians reclama Se ele terminar O Palmeiras reclama Viola Antônio Carlos Recebe de novo O capitão do Palmeiras Toca para a Mancuso Passamos dos 45 1 a 0 Corinthians O Palmeiras vai à luta Palmeiras tenta lá Pela direita Pediu-se o Insiste Esqueceu da bola Passou dela Aí o lançamento Para a Viola Palmeiras fica pedindo Impedimento A recuperação de Índio Toca para o Sérgio Pode voltar No próprio Índio Está no centro Do campo ali O Godoy Vamos chegando A 46 A torcida do Corinthians Perde o final do jogo Ele teria que dar Uns 4 minutos Vamos ver o que ele dá A briga palmeirense Valente o time do Corinthians Se segura como pode Comete a falta Daqui a pouquinho Fausto Silva Agitando o seu domingo No domingão do Faustão Já passamos dos 46 Tem muita pressa O Palmeiras na cobrança Está valendo nada disso Valendo nada disso Os jogadores do Corinthians Estavam próximos da bola O Godoy se afasta ali A cobrança do Palmeiras Olha só Está feliz da vida Fiel torcida corintiana Lá vem Palmeiras Tentativa de jogada Linha de fundo Adianta ali mais o índio Ou ele dá falta Ou dá tiro de meta Deu tiro de meta Dá um enorme passo Para a conquista do título O time do Corinthians Porque vencendo hoje Jogará pelo empate Em 90 minutos No próximo jogo Caso o Palmeiras Consiga uma vitória Em 90 minutos Ele volta a jogar Por um empate Em 30 minutos Dá um enorme passo O Corinthians Por isso é que A fiel corintiana Faz a festa A torcida do Palmeiras Também não pode se esquecer Que em 93 foi assim Corinthians venceu a primeira O Palmeiras venceu a segunda Para levar vantagem Portanto nada decidido Domingo que vem tem mais Eu não tenho dúvidas Que vai ser um outro Grande jogo Para você curtir Para nós curtirmos juntos 47 e 20 Lançamento Viola nem foi Amaral tem a bola Deixa com o Valber Pode tentar gastar Seu último ataque O time do Palmeiras Valber e Amaral aberto Ele tenta o lance Edilson parte Ainda Valber Tocou para a Nilson Fez a finta Botou na frente Bateu É do Palmeiras Aos 47 e 30 Girou por dentro Ficou difícil Mas que ele teve fácil Ele não fez Todo enrolado Essa é a característica do Nilson Vai fazer de pico Olha só Puxou Driblou Pico de pé esquerdo De pico de pé esquerdo Essa não deu para o Ronaldo Pegou na trave Entrou Tudo igual Em Ribeirão Preto Um para o Corinthians Um para o Palmeiras Eu volto a dizer Que jogo de futebol E que decisão E foi o primeiro gol Do Nilson Com a camisa do Palmeiras Ronaldo praticou milagres Fez grandes defesas Aos 47 e 30 Valber Trombone no meio 48 e 50 Ele quer jogo O Arnaldo vai se enganando Diz que ele não ia dar Aos 4 minutos Não Ele vai dando Já vai chegando aí A 4 minutos O dia cresce E o Corinthians tem falta Um para o Corinthians Um para o Palmeiras Marcelinho para o Corinthians Nilson para o Palmeiras Aí o replay da falta Imagine no próximo domingo Prepare seu coração Aí Marcelinho O homem do gol do Corinthians O Corinthians vai tentar Palmeiras estragou a festa No fim O Corinthians vai tentar Estragar a festa Do Palmeiras no final Subiu por lá O Vitor não achou Ficou reclamando 49 e 30 Tudo igual Em Ribeirão Preto Marcelinho para o Corinthians Nilson para o Palmeiras Tudo no segundo tempo Você viu Mancusi e Marcelinho Se estranhando Domingo que vem tem mais O Palmeiras vai tentar Tentar uma virada No finalzinho Marcação do Corinthians Lá vai o Edilson Célio Silva Outro gigante no jogo Do time do Corinthians Faz o corte Aí o Vitor Forçou o Flávio e o Conceição Já vamos para 50 O homem tem coragem mesmo Cinco minutos de acréscimo Ele quer jogo Agora a torcida do Palmeiras Que faz a festa Agita suas bandeiras Lançamento para a área Lá vai o Corinthians Lá vai o Edilson Saiu o Sérgio Para pegar Como Antônio Carlos Passamos do 50 Ele vai acabar Parou a corrida Vai erguer o braço Aponta o centro do campo Oscar Roberto de Godói Final de um grande jogo Em Ribeirão Preto Tudo igual Marcelinho Aos 61 Na soma dos tempos E Nilson Aos 92 Evidente que o torcedor do Palmeiras Grita mais Porque tem no sabor Mas é linda a torcida do Corinthians Porque mesmo tomando gol Aos 47 Você está vendo o do Palmeiras aí Do outro lado O torcedor do Corinthians Agita suas bandeiras Grita o nome do seu time também Porque ele reconhece A grande partida Que fez o Corinthians Aí num certo setor Quietos Mas as bandeiras do Geraldo Corinthians Agitadas Imagine O próximo domingo A grande decisão E a história é a seguinte Empate aqui No próximo domingo 90 minutos O Corinthians joga pelo empate Para levar a prorrogação Para jogar pelo empate de novo Se em 90 minutos Tivermos um vencedor Aquele que vencer Abre os braços para os céus E comemora O título de campeão paulista Cobertura fantástica No completo No Fantástica Vamos lá Organizar coisa Cobertura completa No fantástico Neste fantástico jogo de futebol Grande jogo A cobertura Total completa No fantástico Você vai ter reportagens Todos os detalhes De uma grande final Se repete No próximo domingo Às 4 da tarde O Brasil inteiro Vai estar ligado na Globo No próximo domingo No próximo domingo No próximo domingo Diz onde se está ligado na Globo